Seca Kama Reino Unido alerta, precisamos enfrentar a Rússia diretamente. O mundo está mudando, e é necessário que o Reino Unido esteja pronto para responder diretamente à Rússia, alertou o chefe do Comitê de Defesa Britânico, Tobias Eloude. Agora estamos em guerra na Europa, precisamos entrar em pé de guerra, estamos envolvidos nisso, mobilizamos nossos processos de aquisição, estamos doando equipamentos para a Ucrânia. Precisamos enfrentar a Rússia diretamente, em vez de deixar a Ucrânia fazer todo o trabalho. Ele sublinhou que o governo britânico deve reconhecer que o mundo está mudando, e fornecer financiamento apropriado para os militares. Se vemos que a Rússia quer fazer mais coisas no Báltico, por exemplo, haverá uma expectativa, na realidade, antecipação de que participaríamos disso. Isso também requer forças terrestres, aéreas e marítimas. O legislador instou Londres a revogar uma decisão anterior de reduzir o tamanho das forças armadas do país em 10 mil soldados, e aumentar os gastos da defesa, em particular, para modernizar unidades terrestres, que ele reconhece estarem em péssimo estado. Você tem três componentes principais para a guerra terrestre, isto é seu tanque, seu tanque de batalha principal, seu veículo blindado de combate e seu veículo de reconhecimento. E em nosso caso, você tem o Challenger 2, você tem o Warrior, e você tem a Cimitar, e todos eles têm mais de 20, 30 ou 50 anos de idade, sem nenhuma atualização. O chefe do Comitê de Defesa do Reino Unido, disse que o país fez enormes investimentos ao longo dos anos para desenvolver suas capacidades marítimas, construir porta-aviões, e fornecer mais caças, mas, o número de tanques se reduziu em muito, de 900 tanques, para 148 agora, algo que considerou preocupante. É necessário assim não apenas investir em indústrias emergentes, como a cibersegurança e o espaço, mas também fazê-lo sem comprometer as forças terrestres dos militares. A Cibersegurança e a Cibersegurança e a Cibersegurança.